Olá, em um vídeo rápido de hoje, pergunta do seguidor, e ele disse pra mim, eu posso fazer voo livre com calopsita? Depois da vinheta. Bem, quem viu essa pergunta, foi um canal chamado Mundo dos Piscitacídeos, e eu vou ser bem objetiva, isso aí inclusive já foi abordado na live com o biólogo Humberto, mas aqui eu tô dando a minha opinião, que parece com a dele. Olha, a calopsita, eu não aconselho fazer voo livre com ela, se você treinar ela, existe uma diferença aí entre eu posso ou eu devo, né? Nem tudo que a gente pode, é moral ou ético, deveria ser feito. Então a coisa, ela vai bem por aí. Se você treinar uma calopsita pra voo livre, ela vai conseguir aprender a técnica, ela vai voar, já tem várias pessoas que fazem, porém, existem umas questões aí. Primeiro, ela é uma ave exótica, ela não pertence à fauna brasileira, tá certo? Então, partimos do pressuposto que não é legal que se faça uma prática de voo livre com aves que não sejam nativas do Brasil, por quê? Porque ela pode acabar se perdendo e ficando solta na nossa fauna, apesar que a calopsita, ela não tem o potencial invasor que um agapornis tem, que um rigneck, por exemplo, tem, e que é prejudicial tanto a fauna quanto a flora, tá certo? Mas a calopsita, ela tem uma característica de ser portadora, por exemplo, do bornavírus. Ela é muito resistente, essa doença aqui não tem cura. E ela pode ficar 10, 15 anos portando, contaminando todo o local, contaminando as outras aves daquele local, sem adoecer. Mas se ela tem contato, por exemplo, com uma arara que é sensível ao bornavírus, essa arara vai adoecer e morrer em poucos meses, tá certo? Tem essa coisa também. A calopsita também, ela é uma ave muito dócil, né? Muito criada como pet. Das que eu já vi fazendo, acaba acontecendo acidente, ela é facilmente predada, seja por uma outra ave, um gavião, alguma coisa assim. Seja por um cachorro, por um gato. Então, não é aconselhado usar a calopsita pra voo livre, não. O ideal é você procurar outras espécies e principalmente partir sempre do pressuposto e a gente lembre que a gente tem uma das maiores faunas do mundo de aves, tá certo? Então, dê preferência a usar a fauna local, porque por mais que a gente faça o voo livre, na expectativa que a ave volte, que a ave vai estar segura, pode acontecer algum acidente dela acabar não voltando e ficando solta na fauna. Mas também a calopsita, ela é muito docinha, sabe? Ela tem uma personalidade muito doce e é facilmente pega, é facilmente predada e... Não! Eu não aconselho que você use calopsita pra essa prática, tá bom? E outras dúvidas, você também pode ter abertura de perguntar aqui no canal e você pode procurar também outros canais sobre voo livre. Para saber mais sobre criação de piscitacídeos, não deixe de conferir o nosso curso Como Cuidar de um Papagaio, que apesar do nome serve pra todos os piscitacídeos e a descrição e o link para o curso vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo a todos! Um beijo a todos!